Olha só, a mãe do Lucas, de 27 anos, nos pediu uma ajuda. Quem é o Lucas? O filho dela que foi morto no final do ano passado, na porta de casa no Paranuá. Um dos criminosos foi preso, mas o outro está foragido desde então. A família acredita que não foi assalto nada, que foi tudo uma vingança, e que só vai ter sossego quando este homem foragido estiver preso. A gente vai acompanhar essa história agora, você vai entender o drama dessa família. Já se passaram mais de oito meses, mas a tristeza de uma mãe que perde o filho, assassinado, só aumenta. Esse é o drama de dona Alessandra Oliveira, moradora da cidade do Paranuá. É uma ferida que ela não cicatriza, é uma dor que ela é todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque lembrar do Lucas, é você lembrar sempre de momentos alegres. A dor da família Oliveira começa aqui neste local, na cidade do Paranuá. O dia 7 de outubro de 2019. A hora era 23 horas. Foi exatamente quando parou um carro ali na frente, de lá ficou o mandante, desceu o atirador, que estava encapuzado, veio até essa esquina, onde funciona o mercado da família. Aqui, encostado, estava a vítima, o jovem Lucas Charles, de 27 anos. Do outro lado, estava o tio dele, Glauber, 38 anos. O atirador chegou anunciando um assalto, e que todos ficassem calados. Foi aí que ele sacou de uma arma de fogo, deu dois tiros no Lucas. Inclusive, aqui na parede, ainda está uma das marcas do tiro, que acabou acertando os dois tiros, o peito da vítima. No tio de Lucas, outros dois tiros, que acertaram a cabeça. Ferido aqui no chão, Lucas estava agonizando. Foi quando o tio decidiu sair da esquina e vir ajudar o sobrinho, pedindo socorro. Mas só que de nada adiantou. Lucas acabou morrendo. O tio foi socorrido às pressas para o Hospital do Paranuá, e em seguida, para o hospital de base. Quando a gente chegou lá, a gente encontrou o pano branco, o que eu mais temia na minha vida. O pano branco lá, eu falei, gente, é meu filho. Apesar da prisão do atirador Franciel Dias Rabelo, de 19 anos, a mãe faz um apelo para encontrar o mandante do crime brutal, Augusto Gouveia de Souza, de 31 anos. Eu busco justiça, que esse não seja mais um crime do criminoso e pude. A motivação do crime ainda é um mistério. A família alega que o assalto só foi uma desculpa para ninguém fugir. Mas o foco era realmente Lucas Charles, o filho caçula do seu Jean Charles. Inveja mesmo. Ele era muito brincalhão. Durante a entrevista, seu Jean faz uma pausa emocionado, para ver um vídeo, onde o filho aparece alegre e brincando com a família. Na casa onde Lucas morou com a mãe, o pai e os irmãos, e a filhinha de apenas 4 anos, muitas lembranças. O tênis na estante, as iniciais do nome, a camiseta que Lucas estava usando no dia em que foi assassinado, ainda com as marcas dos tiros que tiraram a vida do jovem sonhador. O Lucas, ele tinha uma marca registrada, que era só dele. A alegria, a felicidade. Aonde ele chegava, a alegria tomava de conta. Ao finalizar a entrevista, seu Jean Charles, emocionado, diz que vai lutar até que a justiça seja feita. Ele pode não ser apresentado, ele pode sumir, mas a polícia acha, onde ele estiver. Para que ele não faça mais ninguém passar o que a gente passa aqui todos os dias. Como não luta? Como um pai e uma mãe que amam e que perderam aquilo que mais amam no mundo, não vão lutar. Vão lutar até o dia de descansar. Porque o amor faz isso com a gente, faz a gente ir por onde a gente não imaginava. A gente vai voltar sobre essa história, a gente vai falar dessa história agora, mas você está lembrado que ainda tem a confusão para a gente resolver hoje, né? Tem a história do funkeiro lá. Mas eu vou continuar essa história aqui com o Tatuzinho, porque eu quero saber, Tatuzinho, o que a polícia fala sobre esse caso? Está do lado da doutora Jane Kleber. O que acontece no Paranuá, ela fica sabendo. Se ela fica sabendo, ela dá um jeito na situação. Esse aí está perto ou está longe de ser preso, hein? Bonilha, boa tarde para você, minha amiga. Todos assistiram o SBT Brasília. Pois é, você sabe quando se trata do assunto de chegar até a prisão de um autor, principalmente um foragido como este, o Augusto Gouveia, o qual a polícia civil está atrás? A gente vai falar agora com a delegada Jane Kleber, que tem mais detalhes e informações, porque a gente sabe que a Sexta DP tem trabalhado bastante, inclusive ajudando a família com informações e buscando informações também sobre esse autor. Lembrando que o atirador foi preso no mesmo dia do crime, mas só que agora está o foragido mandante. Doutora Jane Kleber, boa tarde para a senhora, seja bem-vinda ao SBT Brasília. O que a polícia civil tem de informações desse, no caso, o Augusto Gouveia, que é o mandante deste assassinato? Então, nós temos trabalhado esse inquérito que ainda não finalizou e um dos autores já está preso, inclusive preso por esse crime e por outros crimes, é autor de roubo também, e nós agora procuramos o Augusto. Interessante que a polícia civil fez um cartaz de divulgação aí da sua imagem para colher da população informações e amigos ou familiares conhecidos fizeram um cartaz de fake news. Pegou o cartaz da polícia e botou uma tarja de fake news. Então, a gente quer reafirmar que não é fake news, ele é procurado pelo assassinato do Lucas. E quem tiver informações, por favor, nos ajude. Agora, doutora, o Augusto Gouveia, que está foragido, cerca de 31 anos, é um rapaz já conhecido do meio policial, né? Sim, ele é conhecido do meio policial, ele é dado à prática de crimes, ele e outros jovens aqui do Paranuá. Agora, eu gostaria muito de ressaltar, nesse momento, a questão da ameaça. Uma vez que uma ameaça tem um potencial muito grande de se tornar real. E esse foi um exemplo. Então, havia um desentendimento ali entre eles, mas os jovens não dão muita importância ou acham que conseguem resolver sozinhos. E aí não fala para a família, não vem a polícia, e essa ameaça acabou se tornando real. E ele estava acompanhado. Então, quem estava acompanhando, que era o tio, não tem nada a ver com a história, em tese, e acabou também sendo vitimado nessa situação. E aí, Neila, a doutora Jane Kleber falando aí, dando detalhes desse caso. Lembrando que a Polícia Civil, a CSTP, está atrás aí. Quem tiver informações do Augusto Gouveia, de 31 anos, só ligar, denunciar, 197 da Polícia Civil. Neila? Tá certo. Obrigada, Tatuzinho. Deixa um abraço aí para a nossa delegada querida. Obrigada.